Entendi, né? Diga. As duas integrais são o mesmo, não precisa ser o mesmo valor. Não precisa ser o mesmo valor, não. As duas integrais convergem, se essa integral e essa convergem, então essa soma é constante em termos de A. Ela independe do A, é o mesmo valor. Basta que, se uma delas não convergir, é interessante esta proposição, a proposição que eu apaguei aqui, proposição que estava aqui, que deu a possibilidade dessa, que dá a possibilidade de eu ter essa definição, tá certo? A proposição diz o seguinte, se essas duas integrais convergem para um valor de A, elas convergem para qualquer valor de A. Então, se para um A, uma delas não converge, não existe B, tal que as duas convergem para B. Porque se as duas convergem para B, elas convergeriam para esse A. E aí, não pode. Quer dizer, se uma delas não convergir, você não vai ter isso aqui. Então, eu poderia testar que qualquer número seja? Qualquer número, qualquer número. Se você obtém que as duas convergem, estão prontos. convergem para essas duas integrais. Se uma das... Vamos ver um exemplo aqui. Acho que tem um exemplo mais novo. Ó. A integral de... A função... Vamos fazer a pergunta aqui para a função f de x igual a x sobre 1 a x2. Vai aproveitar o enunciado. Tá? Aproveitar o enunciado aí. Vai apagar, hein? Pronto. Vamos pegar... Vamos pegar... Pode ser qualquer... Ah, vou pegar o zero. Tem-se. Integral de zero a mais infinito da função f. Isso é por definição o quê? Limite com u tendendo a mais infinito da integral de zero a u. Então... A f é quem, hein? Vamos colocar a f. X, vamos colocar. X sobre 1 mais x2. Você já sabe qual é, né? A saída, né? Então, isso aqui fica a integral de quê? de x sobre 1 mais x2 dx, tá? E isso é, portanto, o limite com u tendendo a mais infinito. Aí eu vou escrever isso aqui como sendo 1 meio da integral de zero a u de 1 sobre 1 mais x2, 2x dx. Por quê? Porque eu fiz isso pensando em chamar isso de u e aqui é u du. Ah, sim. Ah, é, 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 é. Exatamente. Senão fica o samba do crioulo doido, né? Então, v... D, v... Tá certo? Até aqui. Senão fica a maior confusão, né? Então, isso aqui dá o quê? Dá limite com u tendendo a mais infinito, que eu já estou usando 1 para cá. É isso que o colega falou, ó. Tá certo? Como eu estou usando a letra u para cá, como é que eu vou usar u para cá, né? Então, fica 1 meio de quê? do logaritmo natural do módulo de 1 mais x2. O módulo de 1 mais x2 é 1 mais x2. Tá certo? Meio logaritmo natural de 1 mais x2 de quanto? De zero a 1. Então, isso é o limite com u tendendo a mais infinito de quem? De metade do logaritmo natural 1 mais o 2, né? Menos, isso aqui no u, u igual a zero, que dá o logaritmo natural de 1, que é zero. E o limite disso quem é? Mais infinito. Porque quando x tende a mais infinito, o argumento logaritmo natural, que é 1 mais x2, tende a mais infinito, então o limite dá a mais infinito. Pronto. Eu não preciso nem ir para a outra. Daí, daí, a função f, porque para a função f, quando é que a função f é integrada em R? Olha a definição. Quando existe um a real, tal que essas duas integrais convergem. convergem ao plural aqui, viu? A concordância. Convergem. Você estava errado. Convergem. Por quê? Porque se convergem para um a, para a a converge, se eu substituir a por b, qualquer que seja o valor de b. E essa soma independe de a. Então, se uma delas já não converge para o zero, acabou. Morreu. Não existe a, tal que as duas vão convergir. Tal que a integral de a mais infinito vai convergir, a integral de menos infinito a vai convergir. Não existe. Então, conclusão, daí, a função f não é o quê? Não é integrável. aonde? Em R. Não tem a integral imprópria. Está certo? Não tem a integral imprópria. E tem um outro resultado, análogo ao que eu estava aqui, ao que estava aqui, que é o seguinte, que é o seguinte, resultado, proposição, proposição, sejam A e B números reais com A menor do que B, está certo? I, F, uma função contínua no intervalo aberto a B, intervalo aberto a B, a B, intervalo aberto a B, de modo que modo que cada um doze limites, de modo que cada um de modo que cada limite que cada limite, primeiro, limite de F de X com X tendendo a A pela direita e limite de F de X com X tendendo a B pela esquerda, de modo que cada limite desse não é não é um número real. Entendido? Entendido a situação? Cada limite desse não é um número real. Aí a proposição é o seguinte, se existe se existe C pertencente ao intervalo aberto a B. Tá ok. A integral de A até C da F que é uma integral imprópria. Integral imprópria aonde? Em A. E a integral de C até B da F e essa integral aqui é uma integral imprópria. Integral imprópria aonde? Em B. Se existisse um C aqui dentro tal que essas duas integrais convergem então a integral de A A a D da F e a integral de D até B da F essas duas integrais elas convergem convergem qualquer que seja qualquer que seja o número real D no intervalo aberto a B e claro que essas também são integrais impróprias tá são integrais impróprias da mesma natureza que essas duas aqui valendo a seguinte fórmula integral de A até C da F mais a integral de C até B da F a soma dessas duas integrais impróprias é a integral de A até D da F mais a integral de D até B da F tá certo valendo isso aqui valendo isso aqui é claro qualquer que seja o D tá certo valendo isso aqui tá certo entendido aí entendido isso a demonstração é a mesma demonstração demonstração tal qual a outra é análoga aquela outra tá mas o importante é que essa definição essa proposição aqui cuja demonstração é só o repeteco da outra tá ela permite uma definição ela permite a definição da integral da função f integral imprópria da função f no intervalo aberto nessas condições tá então você tem a seguinte definição é essa proposição aqui a sua veracidade demonstração tal qual não vou não vou usar tempo com isso vou logo para definição tchau tchau Ah sim, faltou um DX aqui, vou já colocar, deixa eu trocar aqui o cartucho aqui, o refil aqui. O colega observou bem que tá faltando um DX aqui. Mais a integral de D AB da F, tá? Tá bom? E aí a seguinte definição, mesma situação, seja A e B. Reais, com A menor do que B. E F, uma função contínua em AB. De modo que cada limite, limite de F de X com X tendendo a A pela direita. E limite de F de X com X tendendo a B pela esquerda não é o número real. Aí nós dizemos, dizemos que F é integrável no intervalo aberto AB, tá? Quando existe um número real C no intervalo AB, tal que a integral imprópria de A a C da F e a integral imprópria de C a B da F, quando essas duas integrais convergem. Sendo a soma, que soma, a soma das duas, integral de A até C da F, mais a integral de C até B da F, denominada, sendo essa soma denominada o quê? integral, integral imprópria de F no intervalo AB. E sendo denominada integral imprópria de F em AB, e denotada por integral de A até B da F. E o que vai dizer se é imprópria ou não é isso aqui, ó. É isso aqui, tá certo? É o contexto. Então, vamos ver, vamos ver um exemplo, ó. Ver um exemplo aqui. Ó, pergunta, pergunta. A função, a função F dada por F de X igual a 1 sobre raiz quadrada de 2X menos X2. Pergunta, essa função é integrável no seu domínio, que é o intervalo 0, 2, intervalo aberto? Ó, essa é uma função que tá nessa condição, ó. Nessa condição, 2X menos X2. Olha aqui, ó. Veja que, solução, ó. Solução. Só pra você ver que é uma integral imprópria. Pra você ver que trata-se de uma integral imprópria. Quanto? É, isso é... O que?